Música Ele não é de nada, olha Essa caralho arrada É só um jeito de viver na pior Ele não é de nada, olha Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Você pra mim Vem mais pra mim Mais um amor Você Tristeza que eu vi Você pra mim Vem mais pra mim Você Vem mais pra mim Vem mais pra mim